Ele tá aqui sempre, no meu coração. Toma, Amadeu! Toma, Amadeu! Como assim, você não está, Amadeu está. Polêmico. Eu devo merecer, Polêmico. Eu devo merecer. Com certeza. Não, mas o Ari sabe que... Mas é a gente boa. Não, com a Raniele, é mil por cento. O que ela disser pra mim, eu assino embaixo. Não sei nem o que ela falou. Tô assinando embaixo. Eu também. Mesmo com você, Amadeu. Agora com o Ari é o contrário. Mas é assim mesmo, viu, Farol? Nós estamos juntos. Estamos juntos eu, o Ari, as inteligências artificiais dele. Farol, Farolito. Estamos tranquilos, viu, Farol? Que sincero. É o seguinte. O Raniele Veloso, o Ari tentou atravessar a sua informação aqui no jogo, mas tá tudo certo. Não, não, não. Eu disse que a Raniele deu um furo de reportagem. Quero agradecer a Raniele Veloso por ter trazido esse furo aqui pra rádio, pra o programa Banca de Sapateiros. Merlong, Merlong, Raniele. Merlong sai do páreo. Ao vivo, deputado federal Merlano Sosolano retirou sua pré-candidatura à prefeitura de Terezinha. Vamos ver. Momento exato. E só isso. O governador Rafael Fonteles, ele declarou apoio ao Fábio Novo. O senhor ainda é pré-candidato, né? O que o senhor tá achando desse processo do PT? Ainda tem o Franzeta também. Já foi decidido, de fato? Será Fábio Novo? Eu acho que tá na hora do partido começar a afunilar nas próximas semanas, nos próximos dias. E entendendo que o Fábio Novo e o Franzeta estão melhor posicionados, eu já tô tomando a decisão de retirar meu nome da disputa. E apoiarei um dos dois candidatos. O senhor já tinha retirado ou tá retirando agora? É exclusivo? Eu tô retirando agora, é. Raniele Veloso, parabéns sempre. O deputado ainda falou. Retirou ao vivo no ar. Quando ele anuncia o apoio, e ele vai apoiar quem? Ele diz que resolve no fim de semana, após conversar com Décio Solano, seu irmão, que é suplente a vereador e também pré-candidato à Câmara de Teresina, e com o governador Rafael Fonteles, que eles serão decisivos na escolha. Como a gente sabe que nos bastidores da Celano tem uma afinidade com o Fábio Novo e Rafael Fonteles já declarou apoio ao Fábio Novo, então fica subentendido ali, a não ser que ele mude de ideia e esses dois não tenham o peso que ele disse que vai ter. Mas ele disse que sim, eles terão peso na decisão dele no fim de semana. Consultarei o pleno. A Pauliana? É, Fábio Novo. Fábio Novo. João? Fábio Novo. A Ananias? Fábio Novo. Farol? Fábio Novo. Então? Está dito. O Ranieri... Ele é o enviado, viu? Ranieri... Ele é o enviado. Vamos a... De quem? Do ministro. Olha aí, o João Carvalho está dizendo que o deputado Merlão está indo na frente e quem vem na sequência é o ministro Wellington Dias. Correto? Eu sei. Não, palavra do João Carvalho aqui. Palavra do João. Falar de qualquer petista do diretório estadual que você conversar. Sim, meu amigo, mas não... Eu só estou dizendo. Eu estou falando... Desculpa, eu só estou ouvindo do senhor. Eu sei, mano. Palavra do João. Eu só estou dizendo isso. Palavra do João Carvalho, meu amigo. Atenção para a manchete da Ranieri Veloso aí. Ari Farol Farolito. Vamos a ela. Governo libera R$ 400 milhões em emendas parlamentares em semana decisiva para a economia. Aniele. É isso mesmo, viu, Amadeu. Foram liberados R$ 460 milhões e da onde? Do Ministério da Saúde. Aquele que foi alvo ali de olho gordo do Centrão, principalmente dos aliados de Artulira. E boa parte desses recursos é exatamente para o Estado de Alagoas, que é o Reduto Eleitoral de Lira, mas também de Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB, que foi o relator daquela medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios, como o governo Lula decidiu no início do ano. Tinha que ser votado os 37 ministérios. E apesar das dificuldades, eles votaram. E o governo entregou agora R$ 107 milhões em emendas da saúde para Alagoas. Os outros R$ 300 milhões a gente não sabe como foi distribuído, porque inicialmente esses valores são valores provenientes ainda, Amadeu, daqueles recursos das emendas do orçamento secreto. Você lembra que R$ 9 bilhões foram reservados para esse tipo de emendas, mas com o fim desse tipo de emendas pelo STF, eles foram remanejados para os ministérios. E aí o Ministério da Saúde começou a liberar. E a expectativa é que nessa semana ainda sejam liberados mais R$ 200 milhões, totalizando R$ 600 milhões em semana de decisão aqui para o governo federal, no Congresso Nacional, porque são pautas econômicas e que vão interferir diretamente na avaliação do governo e também do presidente da Câmara, porque ele está de olho também nesse legado econômico, ser o protagonista depois de tantos esquemas e denúncias de corrupção, como emendas de relator e os quentes de robótica. Agora, os governadores sudestinos, das regiões sul e sudeste, eles querem botar, estão botando dificuldade na reforma como ela está. Exatamente, Amadeu, está sendo uma terça-feira super corrida aqui no Congresso Nacional, várias reuniões estão acontecendo nesse momento, inclusive, estou até olhando aqui para trás para ver se ninguém passa, a do Partido Progressistas, com o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma e que deve ainda escutar os governadores para fazer mudanças. Agnaldo Ribeiro está reunido nesse momento com o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e toda a bancada do partido. E o que acontece? Oito governadores chegaram aqui hoje em Brasília, vão se reunir à noite em um hotel aqui em Brasília, são governadores do sul e sudeste. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aqui está puxando esse movimento, junto com Ratinho Júnior, do Paraná, junto com Jorginho Melo, de Santa Catarina, junto com Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Eles são contra a criação do Conselho Federativo, que é um conselho que iria arrecadar e redistribuir os impostos atualmente estaduais e municipais, que são ICMS e ISS, que vão virar o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Eles são contrários porque eles disseram que os estados do sul e sudeste, que são os que mais arrecadam, iriam sair perdendo. São Paulo, por exemplo, a estimativa é que atualmente poderia receber um bilhão de reais, vai ganhar aí 260 milhões de reais. E eles não querem perder isso e por isso fizeram uma contraproposta. Tarcísio quer a criação de uma Câmara de Compensação, que os estados continuassem arrecadando e depois fizessem o repasse de parte desses recursos. E caso algum estado não fizesse esse repasse, a União seria a garantidora. Ainda não há, o Aguinaldo Ribeiro pode aceitar parcialmente essa proposta do Tarcísio, para não agradar nenhum totalmente, nem desagradar totalmente, né? Acatar um pedaço das partes. Para falar a verdade, o Brasil está há 40 anos, minha gente, 40 anos discutindo uma reforma administrativa. E sempre que está na hora da votação, aí vem alguém para questionar, para botar Agosto Rônia. E detalhe, esses números todos, e eu me lembro quando o governador Endero Hélito, Rafael Duque, com o Cefaz, todos esses números, com presença do secretário de Fazenda de São Paulo, que era o Henrique Meirelles, esses números foram todos checados, como é que ia ficar, um prazo de transição de 50 anos, para essas mudanças de impostos, para amortecer o caixa desses estados que iam perder um pouco mais, enfim, já estava tudo alinhadinho aí agora, na semana que vai mesmo para votar, lá vem a confusão. O Arthur Lira, o Arthur Lira cancelou a reunião. Espero que isso seja, assim, para mudanças pontuais, e não para botar Agosto Rônia e acabar, pô. Botar Agosto Rônia e inviabilizar a reforma que o Brasil precisa, é o que eu espero. Mas já já eu vou ouvir os jogadores, eu preciso só de mais duas informações importantes. O governo está orientando a bancada a tentar fazer passar sem emendas. Você falou com o deputado Flávio Nogueira, né? Exatamente, porque se tiver alguma observação que os deputados queiram fazer, mais tempo eles vão perder. Então, portanto, ontem à noite eles decidiram, e o líder Zeca disseu, falou também que eles não vão ter nenhuma resistência sobre o texto apresentado pelo relator. Vamos escutar. Tivemos ontem uma reunião de bancada, nós vamos aprovar no inteiro o parecer do relator, o deputado Agnaldo, e foi pedido lá na hora para não apresentarmos destaque, emendas, para que não possa estar aí demorando a votação. Me parece também, e eu gosto sempre de dizer me parece, da minha opinião, é de que isso possa ser votado essa semana. Estamos destravando algumas matérias que não podia pôr em prática em votação, a matéria do projeto de reforma tributária, e depois já foi um assunto muito discutido. Então, tem isso mesmo, uns dizendo que a reforma não será boa, outros dizendo que não, mas para que você tenha ideia, essa reforma é praticamente uma cópia do que 114 países já fizeram. Olha, Amadeu, inclusive, há agora, nesse momento, outras reuniões com vários outros partidos bancadas, inclusive aquele bloco que foi feito com MDB, PSD, Republicanos e Podemos, eles também vão se reunir agora, até tarde, para decidir a sua posição, e Agnaldo Ribeiro também vai participar. Mas ele já adiantou o seu posicionamento, rebatendo todas as críticas dos governadores, que são contra o atual texto da reforma, e disse que isso não é perder a autonomia. Tá, e tem também mais uma informação, antes dos comentários de vocês, é que o PL, o presidente Valdemar se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro, e o PL vai, a orientação é votar contra, né? Exatamente, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro soltou um texto, hoje pela manhã, dizendo que a reforma é do PT e não reforma tributária, e criticou qualquer possibilidade de criação de novo imposto, e trouxe até um argumento da Associação Brasileira de Supermercados, de que a reforma iria onerar o preço da cesta básica, coisa que foi também desmentida pelo relator, porque, e até pelo Bernardo Api, que é o secretário especial para a reforma tributária, porque eles disseram que os supermercados não levaram em conta também as desonerações que eles teriam durante o processo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com o Valdemar Costa Neto, e o líder do PL aqui na Câmara, o Tineu Cortes, tem aí as imagens da reunião hoje de manhã, eles decidiram que vão orientar que os 99 deputados federais, que é a maior bancada aqui da Câmara dos Deputados, vote contra a reforma tributária. É, bem, vamos lá, vamos ouvir aqui os jogadores, eu já dei a minha opinião, acho que essa reforma é fundamental para o Brasil, repito, há 40 anos o Brasil patina com um sistema tributário que não dá conta dos novos tempos da economia no mundo, a gente está atrasado em relação ao planeta, e na hora que se quer fazer, mais uma vez, se tenta desvirtuar em nome, sei lá de quê, muita gente está aproveitando para puxar dinheiro de emenda, outros para fazer valer tentativa de ocupação de espaço no governo, pensar no país que é bom, muito pouco. Ana Nias. Amadeu, o sistema tributário brasileiro é arcaico. O IVA, por exemplo, há décadas já funciona na França, a União Europeia toda já trabalha com o IVA. O que a gente vê na fala do ex-presidente Bolsonaro, e nessa posição do PL, em buscar carimbar na reforma um partido político, é tentar politizar o debate que não pode acontecer. É preciso que se faça uma reforma para o país, não uma reforma de partidos. Agora, além disso, há também a questão política em jogo. Eu lembro que a Aniel trouxe aqui que a Arthur Lira está tentando limpar a sua imagem depois de ser alvo de operações. O fato é que as medidas econômicas sendo aprovadas, elas serão, pela força do governo, na destinação de recursos. Os deputados, portanto, exigem essas emendas, esses repasses, e não devem levar o fruto de uma reforma que seja boa para a economia do país. Porque, de fato, eles estão negociando, sim, esse espaço do governo e essa liberação de emendas para votar a favor. Politizar reforma tributária é tiro no pé. Recado aí para o pessoal do PL. O Lula já fez isso. Lá em 93, aconselhado pelo Mercadante a detonar o plano real, que era um plano que ia fracassar. E aí o Fernando Henrique ganhou duas eleições no primeiro turno em cima dele. O PT votou contra, inclusive. O PT votou contra e se fumaçou. Fala, João. O que você acompanha mais uma vez aí é a questão do princípio da federação. Existem alguns estados que se acham mais estados do que os outros. E a federação é paritária. Por mais que o estado seja grande, tenha poder econômico e tudo, o controle dos poderes, ele é igual. O que acontece? Sempre que se tenta fazer uma reforma tributária, o estado de São Paulo barra a reforma tributária. O estado de São Paulo agora capitaneou outros. Uns por motivo legítimo e outros sendo enganados com o discurso enganoso. Porque é um discurso que ele se sustenta agora para uma realidade momentânea, para uma arrecadação a curto prazo. No longo prazo, esse discurso cai. O que acontece, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, alguns estados que estão acompanhando esse discurso. Eles estão embarcando, primeiro, num discurso político. Abandonaram a razão e estão num discurso político. Segundo, eles não estão tratando também da questão das dívidas deles. Eles falam como se não houvesse uma dívida, como se a União já não os tivesse transferido de forma indireta a recursos. Porque, na verdade, essas dívidas avalizadas pela União, que a União garantiu e eles não pagaram, e não pagam a maioria dos sustentos com o liminar, elas são o dinheiro que saiu de todos os outros estados que não receberam esses recursos. E se a União, por exemplo, dissesse, vocês têm que pagar até o dia 30, quebra tudinho? Quebra tudinho. Quebra tudinho. Fala, Ari. Olha, um dos principais pontos da reforma tributária é o seguinte, quando eu comprar um produto fabricado em São Paulo, o ICMS vai ser pago no estado que consome o bem. E aí São Paulo não quer perder, porque a maior parte dos bens e serviços, eles vêm de lá. Então, existe essa briga do estado de São Paulo para manter esse privilégio, para continuar com a fórmula anterior. Então, é um ponto de resistência, porque os estados que consomem, como o Piauí, passariam a ser beneficiados, ao invés de só o estado que produz. E, segundo, tem um fator político também, envolvendo o próprio governador paulista, Tarcísio de Freitas, que é apontado como o candidato a presidente do grupo de Jair Bolsonaro. Ele e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, soma as duas coisas. Ana? Eu também acrescento, só uma coisa nessa fala do Ari, que comprova tanto, Ari, que parece ser uma decisão política, porque, atualmente, como você falou, a tributação é feita na origem. E, com a reforma, a tributação seria feita no destino, onde consumisse. E, em São Paulo, a gente viu aí os dados do IBGE agora, o censo mostrou que ainda é o maior estado do país, a maior capital do país. E, por isso, eles continuariam arrecadando muito. E, mesmo assim, ele está resistente. Então, por isso que realmente parece uma decisão política. E já houve, inclusive, nas reuniões do Concefaz, que eu me referi, o Rafael Meirelles, o Rafael era do Piauí, e o Meirelles de São Paulo, o cara que foi ministro, presidente do Banco Central, do Banco Boston. Ó, no final das contas, bem aqui, ninguém perde, ninguém ganha. Mas a economia anda melhor. O Meirelles concordou, rapaz. Aí, agora, fica metendo política? Dá licença, pois não, Apoliana? Só para não ser repetitiva, que meus colegas já colocaram diversos pontos, só mesmo botar que eu não acredito que essa reforma seja votada tão cedo. Eu acho que esse embate político, ele vai perdurar ainda muito, por mais que você tenha dito aí que outros governadores já tinham consensuado esse texto da reforma, mas alguns mudaram do ano passado para cá, tomaram posse em 1º de janeiro. Então, vão também defender os seus próprios interesses, além dos interesses individuais de cada membro de bancada, mesmo que exista a necessidade aí, como eu disse ontem, de que os governadores estejam aí trabalhando junto com as suas bancadas no Congresso. E a Ranielle está lá ao vivo em Brasília, acompanhando tudo e passando ao longo da nossa programação aqui e todas as plataformas do Grupo Meio Norte Comunicação. Complete, Ranielle. Amadeu, obrigada. Eu senti o que eu estava querendo falar. Bom, o presidente da PPM, aí do Piauí, o Toninho de Caridade, ele participou de uma reunião, agora pela manhã, no Conselho da Confederação Nacional dos Municípios, que os municípios também estão fazendo uma pressão, mas não todos. O que ele me falou é que na reunião, os prefeitos do Norte e Nordeste estão satisfeitos com as mudanças, porque isso iria favorecer os municípios menores, os mais pobres e que não recebem essa tributação porque não são a origem, que no caso não é tributado no consumo, e sim na origem, e que iria evitar judicialização, que é o que acontece hoje em dia. Seria menos burocrático. Obrigado, Ranielle Vilosa. Ao vivo, direto de Brasília. Olha só, hein? Augustos Medicina, diagnóstica a sua saúde em primeiro lugar. Nossos exames são realizados com a agilidade que você precisa e resultados em até duas vezes.